Saiu a primeira leva de municípios que aderiram à escola cívico-militar. 650 municípios manifestaram interesse. Surpreendentemente, o maior número de municípios veio da região nordeste. 290 municípios da região nordeste. Agora a gente vai fazer o cruzamento entre os estados que aderiram com os municípios que aderiram e escolher os mais indicados com critérios técnicos para que as escolas sejam um sucesso. E até o dia 15 de novembro, eu espero entregar antes, mas a gente se compromete que até o dia 15 de novembro, conversando com os governadores, já soltar a primeira leva de contemplados. Por quê? Porque o ano que vem já vai ter escola cívico-militar. Começa no ano letivo, do ano que vem, as primeiras escolas desse novo modelo de educação e ensino do Brasil. Obrigado novamente. A gente conta com o apoio de vocês e quem não for contemplado, não precisa ficar preocupado. É só essa primeira etapa. Vamos ver como os estados que não aderiram, se a gente pode conversar com o governador, se ele vai ceder. Eu preciso do apoio do governador para instalar. Se ele não quiser, não tem jeito. Mas conversando, a gente sempre consegue achar uma outra solução. Novamente, muito obrigado a você que paga por tudo isso, o pagador de imposto.